Música 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 E eu vou ser a cobalha Música 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 Oi? A gente não olha pra lá Música Você faz o favor Você faz o favor Você faz o favor de preparar a sua pele Música 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 Então, a fiamma já tá com a bag preparada Com base em pó Né? Cê faz o seu, cê passa base Música Então a fiamma Eu não tô com voz, eu não tô com voz, senão eu vou achar, nossa, a pele deve tá com voz e pô, e tá ouvindo. Eu vou sentar com a pele, tá bom? Fala, tá. Ah, eu vou passar um pauzinho na casa. E sempre cuidar pra na hora de fazer o gatinho e você fazer bem fininho, não deixar seu olho parecendo que tem um eletrocardiograma. Ninguém merece, gente, com a cor do rosto e o corpo do outro. E aí, gurias, gostaram da make? Andam a ver, gurias, né? A gurias parece gravuxa. Parece gravuxa. Tá falando comigo? Eu tô falando em paulista. Eu tô falando em carioca. Ah, eu não sei. Eu não sei. Pera de boca. tchau, tchau. Tchau, tchau.